Música Achou que o vídeo tinha travado né, te enganei Galera, dia 15 do 7 de 2020 eu farei uma live de lançamento do meu novo curso Que galera, que curso! Eu já adianto a vocês que eu não estou sozinho nele Eu tenho um convidado especial que eu só vou falar no dia da live Então fica um suspense aí Durante a live eu vou explicar como que o curso funciona Quantas aulas tem, o que é ensinado em cada módulo, quantos módulos são Também vou fazer algumas mágicas que é ensinada lá no curso Vou revelar quem é o convidado especial Que eu já adianto a vocês que não é o Felipe Barbieri nem o Rafael Arcanjo Fica no ar E o mais legal de tudo, durante a live Quem estiver presente durante a live poderá ganhar o acesso a esse novo curso Então sim, durante a live eu farei um sorteio desse novo curso Que para poder participar desse sorteio é só você estar na live Então eu conto com a presença de todos vocês É a primeira live que eu faço na minha vida Eu nunca fiz live no YouTube, nunca fiz live no Instagram, nunca fiz live em local nenhum Estou meio ansioso, não sei como que isso funciona E eu conto com a presença de todos vocês, será bem legal Vou tirar algumas dúvidas de vocês também, vou conversar um pouco com vocês Então anotem no seu celular, marca no papel, escreve no post-it todos os dias Que no dia 15 de sete de 2020, às seis e meia da tarde, eu farei a primeira live do canal A live de lançamento do curso Segredos de um Mágico Conto com todos vocês Eu vou te mostrar uma mágica agora muito legal com um final completamente inesperado Agora que eu falei que é inesperado, acho que ele não é mais né Vacilei Mas se o final te surpreendeu um pouquinho, comente aqui embaixo para que eu saiba Nessa mágica aqui a gente utiliza apenas 12 cartas E entre essas 12 cartas você pede para o seu espectador selecionar 4 que são completamente diferentes Então para não perder tempo eu vou pegar as 4 cartas de baixo As 4 não, as 12 né Aqui ó 4, 8, 12 Legal E como eu disse, o espectador vai selecionar 4 cartas entre essas 12 Eu poderia simplesmente espalhar as cartas aqui assim e ele pegaria essas 4 cartas Ou então eu espalharia elas assim na mesa e ele tocaria nas cartas que ele quisesse Mas eu quero fazer diferente Porque toda mágica é sempre a mesma coisa Se o espectador chega em você e fala Faz uma mágica comigo Você fala, claro, então escolhe uma carta aqui para mim Chega um outro espectador e fala Faz uma mágica comigo Você fala, tá bom, mistura o baralho e escolhe uma carta Toque uma carta, pense em uma carta É sempre a mesma coisa Só que eu estou cansado disso Fica chato para os espectadores e fica chato para nós mágicos também Que fica o tempo todo repetindo a mesma coisa Então essas 4 cartas a gente vai selecionar de uma maneira diferente A gente vai misturar, vai criar um caos no baralho A gente vai eliminar algumas cartas e as que sobrar a gente utiliza Vocês vão entender Então vamos começar com a embaralhada Vamos criar um caos nessas cartas aqui A melhor embaralhada, na minha opinião, é uma conhecida como Feral Shuffle Que é uma embaralhada que você entrelaça carta por carta perfeitamente Uma por uma Mas os leigos não sabem fazer isso Porque é uma técnica meio que avançada e meio complexa de fazer Então a gente vai fazer o oposto que é um pouco mais fácil Esse daqui de entrelaçar carta por carta é conhecida como Feral Shuffle O oposto é o Anti-Feral Onde você desentrelaça carta por carta Pode parecer difícil, mas é bem fácil É só você separar as cartas em dois montes Porque assim você está separando carta por carta E dessa maneira você está fazendo o Anti-Feral Ok? Nesse momento você poderia pedir para o espectador selecionar um desses montes Tanto faz E colocar assim em cima ou embaixo do próximo Vou colocar em cima desse daqui E vamos fazer isso mais uma vez só para o caos ser um pouco maior Então vamos dividir o baralho em dois montes mais uma vez Desentrelaçando carta por carta Selecionar um desses montes Vou pegar dessa vez esse e colocar em cima desse daqui A gente está utilizando 12 cartas Então eu vou fazer dois montes com 6 Então para ficar certinho Aqui 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legal E pediria para o espectador selecionar um desses montes Tanto faz Digamos que ele selecionou esse monte aqui E agora sim a gente vai selecionar as cartas Eliminando algumas delas Então como que vai funcionar? Você pediria para o espectador pegar o monte dele E o que você fizer você pede para que ele faça também Como que vai funcionar? Você vai colocar uma carta na mesa A próxima vai colocar embaixo Uma na mesa A próxima embaixo Uma na mesa A próxima embaixo E fazendo isso daqui No final vai sobrar apenas uma única carta Uma não Duas Porque você vai fazer isso E o espectador também Então no final a gente vai ter selecionado duas cartas Mas como eu disse Nessa mágica a gente precisa de quatro cartas Então faltam duas Então como que vai funcionar? Vamos continuar misturando essas cartas aqui Só que vamos criar um caos diferente dessa maneira Vamos criar um caos um pouco mais caótico Digamos assim Misturando cartas viradas face para cima E face para baixo Então vamos novamente fazer o anti-fero Só que agora as cartas que a gente separar A gente coloca virada face para baixo Então agora tem cartas viradas face para cima E face para baixo E vamos fazer isso até ter apenas uma única carta virada face para cima Que no caso eu acredito que seja agora Isso, legal Então a gente foi misturando E no final apenas uma única carta ficou invertida Vamos fazer a mesma coisa com o outro monte Mais ou menos assim E vamos ver qual carta ficará virada no final Que no caso aqui foi o dois de copas É isso? Dois de copas? Isso, perfeito E agora eu tenho uma pergunta muito interessante para vocês A gente selecionou quatro cartas de maneira completamente aleatória Misturando as cartas Mas todas elas tem algo em comum Então olhando para elas Vocês conseguem ver alguma semelhança? A maioria é número Mas essa daqui não é Então não é uma semelhança que bata todas as cartas Tem cartas pretas e vermelhas? É, olhando assim não tem como saber Eu falei que todas elas tinham algo em comum Mas talvez pela face vocês não consigam perceber a semelhança Porque a semelhança está no dorso Entre doze cartas Ela selecionou exatamente as quatro cartas de dorso de cor diferente Galera, essa mágica é muito fácil de ser feita E você pode utilizar de improviso Se você estiver andando com dois baralhos de cores diferentes Por quê? Porque nela você vai utilizar um baralho normal Na verdade você só vai utilizar doze cartas dessas cinquenta e duas aqui E além delas você obviamente vai precisar de quatro cartas de cores diferentes E essas quatro cartas você vai simplesmente deixar na base do baralho Então é uma mágica de improviso Porque é só você pegar quatro cartas do outro baralho e colocar embaixo do outro Não é um preparo tão difícil assim Você consegue realizar de improviso tranquilamente E no começo da mágica você fala que vai utilizar doze cartas Então é só você virar o baralho face para cima Certo? E separar essas doze cartas da maneira como eu fiz na performance Eu fui passando quatro cartas de uma vez Fazendo isso, quando eu terminar as quatro cartas de cores diferentes estarão no topo Certo? Porque elas estavam aqui na base E quando eu faço a contagem Quatro, oito, doze Agora automaticamente as cartas de cores diferentes estão aqui no topo do baralho O restante das cartas eu sugiro que você deixe na mesa virado face para baixo Mais ou menos assim Para que o espectador tenha visão o tempo inteiro do dorso das cartas E para que ele tenha certeza absoluta que todas as cartas têm esse mesmo dorso aqui Para o final da mágica ser mais surpreendente ainda Então vamos lá Essa é uma mágica completamente automática Tanto se você repetir tudo o que eu fiz na performance vai dar certo Porque não tem segredo basicamente O segredo é o preparo Mas fora isso, se você copiar tudo o que eu fiz na performance Você vai conseguir realizar a mágica A primeira etapa é você fazer o Antifarrow Se você estiver fazendo para um mágico Você pode pedir para que ele separe as cartas dessa maneira Assim, que é um pouco mais rápido E eu acredito que seja mais visual Aí você pega essas cartas e coloca embaixo ou em cima, tanto faz Mas se você estiver fazendo essa mágica para um leigo Eu sugiro que você peça para que ele separe em dois montes Mais ou menos assim Porque separando as cartas em dois montes Você está fazendo o Antifarrow da mesma maneira Depois de feito isso, você vai pedir para que ele selecione um desses montes E coloque em cima ou embaixo do outro Lembrando que o que ele fizer agora Vai ter que repetir na próxima vez Então se ele decidir pegar esse monte e colocar em cima Ele vai ter que fazer a mesma coisa no outro Então digamos que ele pegou esse monte e colocou aqui em cima E vai fazer a mesma coisa novamente Aqui ó, separar em dois montes Aqui assim Depois vai selecionar um dos montes Digamos que selecionou esse monte E novamente tem que colocar em cima Porque no outro ele colocou em cima também Agora você vai dividir o baralho em dois montes Como tem 12 cartas, você vai dar 6 cartas para cada um E é importante que você inverta a sequência dessas cartas E como que você inverte? Simplesmente contando aqui ó As cartas que estavam na base Agora elas vão parar no topo de cada monte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Obviamente aqui sobrou 6 Mas você faz de conta que está apenas conferindo e continua contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tipo, legal, tá certo? 6 e 6 O espectador nesse momento pode selecionar qualquer um desses montes Tanto faz E o que ele vai ter que fazer é exatamente o que você vai fazer Então não tem como essa mágica dar errado Porque ele vai ver o que você vai estar fazendo E aí é só ele copiar e a mágica vai dar certo Porque é uma mágica automática Então digamos que esse é o monte dele E esse daqui é o seu O que você vai fazer agora é simplesmente eliminar as cartas Para eliminar você coloca uma na mesa E a próxima você coloca embaixo Uma na mesa A próxima embaixo Uma na mesa A próxima embaixo E vai fazendo isso até sobrar uma única carta E nesse momento o seu espectador estaria fazendo a mesma coisa que você Mas como eu estou explicando aqui Eu vou ter que fazer com esse monte aqui também Aqui ó Na mesa Coloca embaixo Na mesa Embaixo Na mesa Embaixo Na mesa Embaixo Na mesa E sobrou apenas uma única carta Ou seja Fazendo isso daqui As cartas que foram eliminadas São as cartas de cores diferentes Então essa é a primeira parte da mágica Duas cartas já foram selecionadas E são as cartas de cores diferentes Agora a gente precisa selecionar as outras duas cartas Como que você faz isso? Você vai pedir para o espectador pegar o monte dele novamente E que você vai continuar misturando esse monte Só que de uma maneira diferente Como que vai funcionar? Agora você vai fazer o antiferal da mesma maneira E as cartas que você eliminar Você inverte colocando no topo Certo? E ele faria a mesma coisa Mais ou menos assim E você vai fazer isso Até ficar apenas uma única carta invertida No caso você vai fazer isso três vezes Pronto Aqui já acabou Só tem uma carta invertida Certo? Eu no final Geralmente costumo passar essas duas cartas aqui para baixo Para fazer com que a carta invertida fique no meio Ok? Então é só fazer a mesma coisa com o outro monte O seu espectador estaria te copiando Então seria um pouco mais fácil Pronto No caso aqui foi a dama A carta selecionada Então Dez de ouros Dama de espadas Dois de copas E oito de paus As cartas de cores diferentes Oito de pássaros É um pouco Se oito de pássaros Obrigado.